Música 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 Agradecer essa música aí pra galera do Grafitão Tamo junto E teve artilheiro musical hoje Pode pedir artilheiro Como eu prometi né galera Se eu fizesse 3 gols Hoje eu ia pedir a nova música Nos meus parceiros do Grafitão A homenagem à fasqueira Então tá aí a promessa Cumprida e mandar um abraço pra galera do Grafitão Que já já todo mundo tá de volta Fazendo mais que ama O show, tamo junto Eu falei, faraó Eu falei, faraó Eu falei, faraó É o rega-punk do momento Que o escrita vai dançar O momento na esquerda para o Alisson É a jogada característica dele Foi pra cima do marcador, cortou pra dentro Vai bater pro gol, defendeu Olha o gol Esse é o novo hit que o escrita vai dançar É a dança dos pinteiros que o grafite vai lançar Joga os braços pra frente pro corpinho balançar A galera tá ligada, todo mundo vai dançar Esse é o novo hit que o escrita vai dançar É a dança dos pinteiros que o grafite vai lançar Joga os braços pra frente pro corpinho balançar A galera tá ligada, todo mundo vai dançar E vai pular Eu falei, faraó Eu falei, faraó Eu falei, faraó É o rega-punk do momento Que o escrita vai dançar Eu falei, faraó Aí tá valendo, Ederson Cara, 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 frio goleiro Eu falei, faraó É o rega-punk do momento Que o escrita vai dançar Esse é o novo hit do momento É o rega-punk Rega 100% Olha o que tá papai Essa banda é palmeira Viu? Essa banda é palmeira Eita! É do ABC Ederson Boa, boa, boa Um, dois, três, ABC Boa noite Realmente a equipe vem procurando fazer as coisas que estamos trabalhando A gente tá trabalhando em cima de implementar um modelo de jogo Esse modelo de jogo ele diz muito de marcação forte De posse com um balanço rápido e com chegadas rápidas Isso provoca, né? Hoje, se você for ver, além dos gols marcados A gente provavelmente errou mais gols que criamos do que fizemos Então isso quer dizer A equipe, ela tá independente do placar Ela segue buscando o tempo todo Seguir esse modelo que a gente tá implementando Mas isso é uma coisa que é gradativa, sim Falei no último jogo e vou citar agora Temos muitos aspectos a melhorar Mas você melhorar na vitória E você ver a atitude dos atletas de quererem fazer as coisas certas Isso aí nos dá um alento De que a gente pode realmente trilhar um caminho nesse retorno aí Que o ABC merece É, eu tenho dito pra eles Que é uma responsabilidade muito grande Quando você está vestindo a camisa Todo mundo sabe que tem que respeitar todos os clubes Mas existem dois clubes aqui Que tem uma história e uma grandeza Que a partir do momento que você adentra um clube desse Você precisa de jogar e ter imposição Então quando a gente tá jogando Aqui dentro de casa ou fora de casa Tem que jogar com imposição E essa imposição ela tem acontecido Mas como eu disse anteriormente A gente tá focado nessa melhoria Mas também eu queria dar essa oportunidade aos atletas que aqui estavam De experimentar o trabalho conosco Mas o ABC continua firme aí também no mercado Ele continua atento às possibilidades Ele continua sabedor que Pra buscar um título estadual Pra buscar uma vaga na Copa do Brasil Pra buscar um acesso Ele vai ter que Tá buscando sempre melhorar E o futebol Você tem sempre que melhorar Eu vi ontem o jogo do Flamengo E aquele time lá Que é uma máquina Eu vi ali que tem muitos aspectos pra melhorar Como nós hoje também jogamos Fizemos um placar como o Flamengo Que foi dilatado Mas a gente precisa melhorar bastante E vamos trabalhar pra isso Olha, eu acho que a questão de metodologia De chegar, de você vender uma ideia Eu sou pragmático em relação a isso Não tem como ser diferente A partir do momento que eu aceitei o convite do ABC Eu sabia que eu tinha esse desafio também Que era de mudar o comportamento De uma equipe ser mais agressiva Agressiva que eu digo ofensivamente E defensivamente também Ainda precisamos de fazer uns encurtamentos mais fortes Que é o que eu acredito no futebol O segredo é chegar com uma carreira longa aí na estrada E aí você chegar e mostrar pro jogador Como fez essa semana passada O gol que a gente fez com ela Então eu mostrei pra eles Em vários clubes que eu passei Que aquela jogada ali saiu o gol Então os caras vão e compram a ideia Porque viu que já foi feito e funcionou Então isso aí eu acho que é importante A estrada que a gente está trilhando aí A experiência, a maturidade Então o jogador acho que ele sente essa confiança Quando a gente passa pra ele Não, eu posso falar pra você que eu busquei implementar a nossa forma de trabalhar Eu e o Altair A gente trabalha assim muito no setor Às vezes pega um setor da defesa, do ataque Mas a gente coloca aquilo que a gente quer E os jogadores estão buscando aquilo Estão buscando fazer aquilo Agora, como eu reitero aqui Não existe mágica, não existe vara de condão Existe você vender, exigir a ideia e eles praticarem E a gente está gostando dessa vontade deles de fazerem Mas, volto a repetir também Que a gente precisa melhorar muito E vamos buscar essa melhora aí Infelizmente tem pouco tempo pra treinar, né É jogo em cima de jogo Aquela semana que a gente teve aí A aberta que teve a final do turno Ela foi preponderante Pra que eu usasse dois turnos Trabalhando de manhã e de tarde, todo dia E colocássemos alguns conceitos Que a gente acha primordial pro ABC aí Tá buscando fazer a sua parte Espero que continue assim, né E nós não vamos, falei preso ali agora Nós somos o time a ser batido agora Mas nós vamos fazer de tudo Pra que ninguém consiga nos bater